Fronte do funk Sorriso É mais hoje Mais amanhã Mais sempre Olha o pico, olha o pico 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 Na quebrada é só balão Os menor tudo tranquilinho Só fumo o beck do bom Com os amigos é só verdinho Dei um salve no roginho Acionei logo o papão Torati tá suave, queimando O verde do bom Esse é o bonde da praça que curte Bem tranquilão, tira a onda Tá ligado, doutra dois só sangue bom Bruninho que é meu parceiro O papão que é fechado Tranquilo e nós curte a vida Junto com os meus aliados É vários beck É vários gado O mano papão vai apertar o baseado É vários beck É vários gado O mano roginho vai apertar o baseado É vários beck É vários gado O mano turatinho vai apertar o baseado Dois pão no dois por cedo Aqui no dois tá vendendo o loló Aqui no dois tá vendendo o loló Aqui no dois tá vendendo o loló É dois pão no dois por cedo, tá bom? Aqui no dois tá vendendo o maconha Aqui no dois tá vendendo o loló Aqui no dois tá vendendo o loló Sobe a bota do velho Tá chavarinho, tá ligado? A burila é cerveja Hoje, amanhã e sério Tá bom? Tranquilão O casco é tranquilão Os menor tranquilão Doutra dois é nóis que tá O Vitão tranquilão Os menor tranquilão, caralho Os menor tranquilão E aí é trash É nóis que tá trash O Rosco menor É nóis que tá Na quebrada é só balão Os menor tudo tranquilinho Só fumo beck do bom Com os amigo é só verdinho Dei um salve no roginho Acionei logo o papão Turatinho tá suave Queimando o verde do bom Esse é o bonde da praça Que curte bem tranquilão Tira a onda, tá ligado Doutra dois só sangue bom Bruninho que é meu parceiro O papão que é fechado Tranquilo e nóis curte a vida Junto com os meus aliados É vários beck É vários gado O mano papão vai apertar o baseado É vários beck É vários gado O mano roginho vai apertar o baseado É vários beck É vários gado O mano turatinho vai apertar o baseado É dois pau noeten Aqui no dois tá vendendo maconha Aqui no dois tá vendendo É dois pau no dois por seda Hoje, amanhã, isso é O Bruninho tranquilão O Castor tranquilão Os menor tranquilão Doutra 2 é nóis que tá O Vitão tranquilão Os menor tranquilão, caralho Os menor tranquilão Eae Trash É nóis que tá Trash Nóis que é nóis que tá Stala Marc Luz Luz Legenda Adriana Zanotto Tchau Jensa